Essa é a letra mais difícil do mundo Fazendo um barabere Assim, ó Barabara, barabara Perê, perê, perê Barabara, barabere Perê, perê, perê Barabara, barabara Perê, perê, perê A letra mais difícil do mundo Fazendo um barabere Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca Loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar Fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente não fazer Assim, ó Barabara, barabara Barabara, barabara Vamos a três, vai Barabara, barabara Barabara, barabara Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca Loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar Oh, oh 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 oh